Eu acho o seguinte, não tem capacidade, não abraça o mundo. Não tem a capacidade, não abraça o mundo. Ah, 20 milhões, 25 milhões de clientes. Números, nós somos números. Gente, presta atenção, quando um banco começar a falar de números, hoje somos 25 milhões de clientes. Vai na internet em cima deles, detona, fala 25 milhões de clientes e não dão atendimento bom para os seus clientes. Esse membro do canal foi lá no nosso vídeo, da sala VIP, da Visa, um luxo. Olha o que ele escreveu para mim. Oi, Leandro, bom dia. Te informar aqui sobre uma irresponsabilidade do Banco Inter. Acabei de passar 45 minutos no atendimento por telefone da Mastercard Airport. Fui informado que meu cartão consta como bloqueado para acesso ao lounge do Banco Inter pelo lounge key. Segundo eles, algo que só o Inter consegue resolver, em off. O atendente me falou que essa situação tem acontecido com maior frequência nos últimos três dias, em casos semelhantes ao meu. Eu consigo acessar o aplicativo Mastercard Airport, Experian, mas não consta absolutamente nada sobre o número de acessos. Achei que poderia ser um problema no aplicativo e tentei entrar em um site, mas lá nem consegue acessar. Consegui, conseguia. Aparecia a mensagem, este usuário não tem um site de transação válido. Segundo atendimento da lounge key, nos últimos três dias, alguns clientes do banco, Inter, não têm conseguido cadastrar ou acessar os seus cadastros e tiveram seus acessos negados na entrada dos lounge. Fica a sugestão de pauta, querido. Abraços. Fica a sugestão de pauta mesmo. A imprensa do Banco Inter me assiste muito. E eu vou tentar falar umas palavras aqui que não ataque vocês de uma forma que deveria ser atacado sim. Já não é de hoje que vocês vêm fazendo essas cagadas com o cliente de vocês. Vocês não... Eu vou falar bem claro o que eu penso de vocês. Banco Inter. Vocês usou toda a plataforma digital que somos nós para divulgar esse banco digital de vocês? Nós fizemos isso. Vocês têm bons cartões de crédito? Gold, Platon, Black Win. Bons. Mesmo que tirou o acesso ilimitado, 6 acessos, ainda é superior a muitos grandes bancos, como Bradesco, que dá 2 a 4 acessos, Itaú com 2 acessos, BRB com 3, 5, ilimitados acessos, Caixa Econômica 2 e 4 acessos e por aí vai. Mas vocês estão deixando os clientes de vocês furiosos. Vocês estão perdendo a mão de tudo que está acontecendo com vocês até agora. A equipe de vocês parece que não tem treinamento. A equipe de vocês parece que está perdida no tempo. E vocês aí da administração do Inter, parece que cada vez mais estão saindo o tiro pela culatra. Como que vocês podem permitir que isso aconteça com o cliente de vocês na sala VIP? Isso daqui dá uma ação judicial, uma indenização desgraçada sobre vocês. Porque isso daqui é uma humilhação. Eu fui na sala VIP com o cartão de vocês. Eu fui. Eu peguei o cartão de vocês e eu fui na sala VIP da AMBAR. Eu fiquei morrendo de vergonha do cartão não passar. Como que vocês permitem o cliente de vocês ser barrado na sala VIP? Como que não existe um plano de contingência para evitar que isso aconteça? Se eu sou esse cliente e os outros que foram barrados na sala VIP, eu processo o Banco Inter por danos morais. Vergonha alheia ainda por cima. Eu pego dois, três depoimentos de cliente ali na hora e mostro a vergonha que eu passei. Parece que o Banco Inter não está sabendo mais trabalhar com o cliente. Parece que perdeu. Cara, em menos de 30 dias, olha o tanto de cagada que esse banco já fez. Tirou os acessos ilimitados, tirou o cashback, voltou atrás, colocou de novo. Pede espelho de passagem. Só para vocês terem ideia, vou dar um exemplo para vocês. Vocês pensam que os clientes pedem para o Banco Inter aquele link para poder mandar passagem de espelho? Pede para mim aqui. Pode pedir para o Edinho. Quantos links nós mandamos para os membros, para os inscritos, para ajudar na hora de mandar aquela passagem de espelho para não ser bloqueado o cartão? Eu acho que o Inter perdeu a vergonha de vez com isso que eles estão fazendo. Vocês não têm estrutura para aguentar isso. Vocês têm mais de 20 milhões de clientes. Quantos funcionários vocês têm trabalhando para poder pegar a passagem de espelho do cliente e liberar simultaneamente? Eu não sei o que esse diretor, superintendente desse Banco Inter, que não está vendo isso. Cara, é tanta cagada que esse banco está fazendo, que eu não sei onde que esses caras estão. Mas eu sei onde estão. Sentado com as nádegas na cadeira, com o ar-condicionado vindo sobre si, e tirando o benefício dos clientes e chamando para comprar o Inter do Gourmet e pagando a Ivete Sangalo para ser a modelo de vocês. É isso que está acontecendo. Mas vocês podem ter certeza que vocês estão ganhando cliente com o Inter do Gourmet, mas vocês vão perder muitos clientes com isso. Porque isso não se faz com o cliente. Isso não se faz com o cliente. Eu fico o pé da vida porque eu me coloco no lugar do cliente. Que vergonha. Você ir numa sala VIP, coitado, pegou o cartãozinho de crédito dele, pagou essa porcaria do Inter do Gourmet, aí chega lá na hora, quer usar o cartãozinho dele, ele não consegue usar. Essa vergonha. É uma vergonha. Isso daqui. Eu fico vendo o coitado, queria usar uma sala VIP, o cartãozinho passa lá, ah, está bloqueado, que cara que você fica na frente do... Eu fiquei com vergonha, gente. Eu fui pegar esse cartão do Inter, fui usar aqui na sala da Amber, bloqueou a primeira vez que estava bloqueado para a compra internacional. Aí desbloqueou, passou. Cara, você imagina se você queria usar a sala VIP, né? E o cara lá, está bloqueado o cartão. O cara só tem esse cartão do Inter. É uma vergonha. Uma vergonha. Se o Banco Inter não mudar essas políticas deles aí, cara, ficar mandando passagem espelho, bloqueando o cliente, cobrando 32 dólares, diminuiu para 6 a 100. Isso aí, olha, desculpa. Esse Inter aí realmente está perdendo a visão. Eles querem ganhar o Inter do Gourmet. Dinheiro eles querem. 450 pau no bolso deles. Aí quando o cliente, o coitado, vai lá usar a sala VIP, é bloqueado. Não pode usar. Ah, é erro do sistema. E daí? O que o cliente tem a ver com isso? Né? Eu fui... Só para vocês terem ideia, eu fui questionar um banco, um banco, aí não vou falar o nome não, porque eles me pegaram no meu pé. Eu fui falar de um banco aqui, eu deitei o sarrafo neles. No dia seguinte, eles vieram falar comigo. Cara, a pior das piores gestão, a administração de uma empresa, é o seu gerente, o seu superintendente, não aceitar e não ouvir críticas. Puxa o reclame aqui desses bancos, para ver a quantidade de milhões de reclamação que tem. Mas eles fecham os olhos para não enxergar o que está acontecendo. E a desculpinha. Ah, estamos crescendo aceleradamente. E nós, como os clientes antigos, temos que pagar por isso? Né? Então é isso que o Brasil está agindo assim. Esse superintendente desses bancos não sabe o que está acontecendo. Está dando o que está acontecendo aí. Querendo ganhar dinheiro fácil, R$ 450,00 o interior do gourmet, o cara vai usar a sala VIP e é bloqueado. É uma vergonha que não tem tamanho. E eu tenho vergonha mesmo. Eu acho o seguinte, não tem capacidade, não abraça o mundo. Não tenha capacidade, não abraça o mundo. Ah, 20 milhões, 25 milhões de clientes. Números, nós somos números. Gente, presta atenção, quando um banco começar a falar de números, hoje somos 25 milhões de clientes. vai na internet em cima deles e detona. Fala 25 milhões de clientes e não dão atendimento bom para os seus clientes. Pronto. É matar eles assim. Né? Que aí eles aprendem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma